Comece o FC25 com o pé direito, o Full Trading já tá fazendo a pré-venda de coins do FC25 Pra garantir as suas, clique no link aqui na descrição e qualquer dúvida que você tiver tem o botão do WhatsApp deles direto aqui na parte inferior direita Mas basicamente, pra você que fizer a compra, as coins começam a ser entregues por ordem de compra a partir do dia 20 de setembro, então não perde tempo e faz a sua reserva Salve, salve rapaziada, linkero na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal Nesse vídeo de hoje eu venho te mostrar 5 times bons iniciais das top 5 ligas Então vamos ter, Bundesliga, La Liga, Premier League, Ligue 1 e também Série A Vamos começar então pelo time da Premier League rapaziada Que basicamente eu tentei montar um time legal pra que você perca o mínimo de coins possíveis Então a gente vai ter jogadores mais iniciais e medianos Vamos lá então, começando aqui com a nossa defesa Temos aqui na lateral esquerda o Kadioglu Temos na zaga Martínez e Guerri Que são jogadores que vocês vão ver Que tem uma velocidade legal, principalmente pra zaga Pra mim tem que correr mais de 70 Correu mais de 75, melhor ainda Mas vocês vão ver que são jogadores com velocidade beleza Uma defesa boa e fisicamente ok também No gol a gente tem o Pop, historicamente é bugadão E nas laterais sempre escolha jogadores com uma boa velocidade E com uma defesa pelo menos 75 mais, 70 mais, tá? Uma defesa e um físico legal pra tentar combater ali os pontos Então pra mim ficou uma defesinha bem legal e também bem consistente Aqui a maioria dos times eu coloquei numa 4-3-3 Sempre tentando colocar um cara pra marcar Um outro jogador pra sair mais pro jogo E um cara pra ficar mais livre Que é o nosso caso aqui, a gente tem o Soboslai É um cara que vai fazer uma posição mais livre, né? Tipo numa 4-3-2-1 Tem que ver se essa formação vai continuar sendo meta A gente ainda não sabe como vai funcionar o meta Mas pra tudo isso eu vou atualizando vocês aqui E pra você que gostar desse tipo de vídeo Se inscreve no canal E não esquece de ativar também aí o sino das notificações Então a gente fica aqui com o Joel Então pra poder fazer um primeiro É um cara legal, corre bem, tá? Tem uma defesa e um físico beleza pro começo O físico é muito bom Tem um Lerma que é equilibradinho Vai ser aquele cara que consegue chegar um pouco mais à frente ali também Não tão bem Mas chega e o Soboslai E aqui no ataque a gente tem a parte mais cara do time Temos o Sterling Que é interessante porque tem uma boa velocidade O chute dele também é legal E o drible dele é bem interessante Além disso é um cara com 4 de skill Então pra todos os 3 ou 4 jogadores ofensivos que você usa Eu sempre tentaria pegar um jogador Pelo menos 4 de skill e 4 de perna ruim Ou pelo menos 4 de alguma coisa, tá? Eu sempre escolho mais drible Pra mim é algo que vai fazer mais diferença nesse começo Coloquei aqui o Gakpo no ataque Que é um cara bem interessante Corre 82, chuta 83, drible 83 Aqui talvez possa ser que seja um jogador um pouco mais caro Aí a gente tem que buscar uma alternativa E na outra ponta eu coloquei aqui o Kudus Que é um cara muito bom Corre 90, chuta 77, drible 86 4 de skill Aqui pro ataque, por exemplo Pô, o Gakpo tá muito caro Vamos ver um jogador aqui um pouquinho mais acessível Acho que o Bailei talvez possa ser um pouco mais acessível Por ter menos hype Corre 90, chuta 78 Aí a gente vai ter os jogadores que historicamente são caros, né? Rashford, eu acredito que seja caro O Werner no começo também seja um pouquinho mais puxado Aí vai ter os que são mais acessíveis mesmo A gente tem até que passar pra outra página aqui Talvez um Watkins da vida Mas tipo aqui um Pedro Neto Um cara que corre um pouco mais Pelo menos uns 80 e alguma coisinha E chuta ali perto dos 80 Tipo um Rui Hichan aqui também Pode ser uma opção, tá? Gonçalo Isso pra times bem iniciais mesmo Passando agora pro time da Boom Desliga Vamos começar aqui na nossa defesa É uma defesa interessante A gente tem o Raon Que inclusive talvez até seja um pouquinho elevado no valor Não que vai ser um absurdo Mas é o único lateral barato que a gente tem Com exceção do Davis Então é ele e mais ninguém Aqui na zaga a gente tá com Rinka Pia e Sully São dois jogadores Que beleza Tem uma velocidade ok Tem uma defesa boa também E assim São bons e baratinhos Pra primeira e segunda semana Esse aqui tá excelente No gol coloquei o Hadrek E na lateral direita Coloquei o Vagnoman Que é um cara novo Que pelo menos eu não lembro de ter No UFC 24 Nunca cheguei a ver Ou se tinha era prata E é um cara que corre bem Tem uma defesa 70 E o físico 81 Então acho que quebra bem o galho Aqui na meiuca eu tive que colocar na verdade Uma 4, 2, 3, 1 Pra introduzir todo mundo Eu coloquei o Leimer Que é um cara muito bom É um cara que corre bem Tem playstyle plus Tem uma defesa interessante Na meiuca eu coloquei o Simmons Que corre 81 Chuta 77 O drible 86 É um cara legal Ainda tem até uma defesinha razoável aqui E coloquei também o Sabitzer Que é um cara bem equilibrado E chuta 84 Então você pode colocar Leimer primeiro Sabitzer de segundo E o Simmons de terceiro meio campista Ou até de meio Na ponta direito o Theo E aqui a gente tem o Malen Que tá de ponta esquerda Mas na verdade a ideia é inverter ele Com esse marmucho em game E o Malen fazer o atacante Porque é um cara que corre 89 Chuta 81 Dribble 85 E o marmucho cair aqui pra ponta O marmucho é um cara que corre bem Tem um drible legal Tem um chute ok E é 4 de skill Então esse aqui é o nosso time da Bundesliga Vamos agora no time da Ligue 1 Antes de passar esse time Você já se inscreveu no canal? Confere aí Vamos lá então Defesinha da Ligue 1 Lateral esquerdo Frankowski É um dos poucos que a gente tem A gente tem até o Nuno Mendes também Mas vocês estão ligados né Vai ser caro Aí aqui na zaga cara O que tem é Kimpembe e Dançô São assim os melhores Que vão ser mais baratos E a real é que tirando isso A gente tem um Marquinhos Que é tipo melhor E não tem mais ninguém Temos o Klaus aqui na lateral direita E o goleirão eu coloquei o Huli Aqui eu escolhi colocar Já vou mostrar logo o time todo Eu escolhi colocar uma 4-2-4 Mas você pode jogar uma 4-4-2 Pra colocar o Barcola e o Zaha nas pontas Porque aqui O Barcola só faz ponta direita Ele não faz meia direita Então coloquei aqui os dois na ponta São jogadores legais O Barcola 4 de skill Corre bem Chuta beleza Dribbe até ok também Zaha 5 de skill Corre bem Dribbe 85 Zakara é de primeirão E Veretul ali Fazendo um subindo ali Ou né Chuta um pouquinho melhor ali Mas não tem muito Como melhorar O time da Ligue 1 aqui não Tá É bem escasso de jogadores E aqui no ataque Eu coloquei Jonathan David e o Greenwood Que historicamente Chuta até bem no game Então chuta 80 aqui Tá aí uma opção De bom barato da Ligue 1 Agora a gente vem pra Série A E eu vou falar pra vocês Que a Série A Me surpreendeu muito Com a quantidade de jogadores Bons iniciais que tem Tá aqui o time Na zaga a gente tem Kostich Que é um lateral Que vai conseguir atacar Porque tem um chute bom Tem uma defesa ok Pra lateral inicial E tem um físico interessante Então é um cara bom Pra lateral Defeito dele Tem 3 de skill 2 Perna ruim Esse é o defeito Na zaga eu quis colocar Uma zaga mais baratinha Então Godfrey e Kossonu Ambos correndo mais de 80 O Godfrey deixa a desejar Um pouquinho na defesa Mas é um cara Com a velocidade boa E o Kossonu aqui Tem uma defesa um pouco melhor Temos também o Danfres Tá rapaziada Que é um cara que Historicamente é um pouco Mais forte Inclusive em game Você pode até colocar assim Pro Danfres fazer a cobertura Do Godfrey aqui Por exemplo Se por acaso Ele estiver passando mal Na marcação Aqui na meiuca A gente vem com Rajenders Que é bem interessante 4 skill 4 Perna ruim Corre bem Chuta bem Driver muito bom Defesa e físico legais Temos também Loftus Tick Que corre 81 Chuta 76 Defesa boa Físico bom Tem também um bom drible E o Zambanguissa Pra poder fazer aqui Tipo um primeiro volante Já que tem um físico legal Então esse meu campo aqui Ficou bem legal E aqui no ataque A gente tem o Okafor Que é 4x4 Chuta 77 Dribble 83 Lukman no ataque E eu coloquei aqui O Man Que é um cara Que corre 92 E chuta 72 Pra fazer o Vovó A gente tem opções? Sim A gente tem aqui O Pulley Seat da vida Só que talvez Ele seja um pouquinho mais caro Afinal de contas Ele é bem legal né Cinte perna ruim 4 skill Corre 88 Chuta 82 Mas esse time da Série A Aqui pra mim É um dos melhores iniciais E temos aqui também O da La Liga Tá rapaziada? Vamos olhar aqui com vocês Ó Defezinha Dani Vivian Corre perto de 80 Defende 82 Físico 81 E o Jimenez Que corre mais de 70 Defende bem né 85 E o físico 82 No gol temos o Alex Ramiro E nas laterais Temos Reinildo Que corre beleza E o Alex Balder Que corre bem demais Defeito Balder Físico 64 Aqui no Meiuca A gente tem Tsai Gankov Que eu coloquei ele Pra fazer tipo um terceiro Meu campista Porque é um cara Que corre 85 E chuta 80 Tem um passe bom Tem um drible bom Então acredito que ele Chegue bem ofensivamente Temos o Lemar Pra fazer um segundo E o Kamavinga Vai ter que ser o cara Que marca aqui E no ataque A gente tem Ferran Torres Inak Williams E também o Correio O Correio é muito brabo Corre bem Chuta bem O drible dele também É bem acima da média Então esse aqui Pra mim é o time Bom barato inicial Da La Liga Me conta aqui nos comentários Se vocês vão começar Com algum time diferente E a expectativa também Pra esse início de jogo Não esquece de se inscrever No canal e ativar o sininho Vamos juntar Essa é nóis E eu fui E eu fui